Se você é pai e deseja comprar uma ave para ter em casa por conta do seu filho, este vídeo é para você. De cara já digo que é muito importante que você pai adquira a ave certa para a idade atual do seu filho. Por exemplo, se o seu filho tem até 4 anos, um ringneck com certeza não é a melhor opção. Na verdade, para essa faixa de idade nenhuma ave é recomendada. É muito importante, antes de qualquer coisa, que vocês pais entendam que animal não é brinquedo. Claro que é interessante ter um pet em casa para o filho, porque isso vai desenvolver na criança a responsabilidade, a empatia, os laços de afetividade e tantos outros benefícios. Mas vamos pensar comigo? Se o seu filho tiver 3 aninhos, ele não possui coordenação motora o suficiente para manipular uma ave. Ou seja, os riscos dele machucar o animal, ou até mesmo ser gravemente ferido pela ave, são muito altos. O ringneck é a ave do momento, todo mundo quer ter. Mas saiba que essa espécie, além de possuir uma imensa força no bico, é também uma ave muito temperamental. Em um momento ela está tivendo aquele carinho e do nada, sem nenhum motivo, ela bica o seu rosto. Agora pense nesse cenário com uma criança de 0 a 4 anos. A criança de até 4 anos dificilmente tem a noção motora da sua força. Ou seja, ela vai pegar a ave de qualquer jeito, talvez até apertando-a, e os acidentes aí podem acontecer. Pode acontecer também, mesmo sendo mais difícil, dela machucar a ave. Só que a ave, ela vai se defender de alguma forma. E neste caso, quem sairá machucado será a criança. E uma vez que isso aconteça, as chances de você ter um filho traumatizado pelo resto da vida com a ave são inúmeras. A criança pode se tornar aquela que, no meio de um passeio no parque, um pombo passou ali próximo a ela, e o babado e a confusão vai se instaurar. Então, portanto, se você quer muito adquirir uma ave para a família, tendo uma criança pequena, a recomendação é que você espere a criança atingir, no mínimo ali, os seus 6 aninhos de idade. Mas ainda assim é arriscado. Vamos pensar nesse cenário. A criança, já com seus 6 anos e com a sua personalidade a todo vapor, leva uma bicada ou vai brincar com a ave e o animal, naquele momento, não está afim. Pronto. Já será motivo da criança não querer mais saber do animal, não querer mais interagir, não querer cuidar, não querer alimentar. E nós sabemos que as crianças pegam ranço muito rápido. Aí, neste caso, o trabalho de cuidar do animal ficará por conta dos pais. E a minha pergunta é, vocês, papais, terão tempo? E quando falo de tempo, eu me refiro a tempo de qualidade. Portanto, pense com muito carinho antes de assumir essa imensa responsabilidade. Vamos lá lembrando, não sou médico veterinário. Eu estou aqui como doutor de aves e estudante de medicina veterinária. O meu objetivo é te orientar tudo o que for possível do universo dos pis e tacídeos. Também defendo demais a ideia de que a medicina veterinária começa dentro de casa, observou que o seu pet está agindo de uma forma incomum, procure imediatamente um médico veterinário. E se você gostou desse vídeo, compartilhe-o nos seus stories. Nos vemos, então, no próximo vídeo.